Olá turminha, tudo bem? Vamos para mais uma linha de dança. Eu sou a Ana Cláudia, artista e orientadora das oficinas de dança de salão da FUNDAC. E bora para mais uma linha. O ritmo que a gente vai fazer hoje é a baixada. Então vamos lá. No vídeo anterior já passei algumas bases da baixada, né? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o breque. Então a gente vai estar na base lateral. Para fazer o breque, tanto faz o lado para começar ele, tá? A gente faz dos dois lados o mesmo movimento. Então vou fazer dos dois lados. Vou começar com a minha esquerda. O que a gente vai fazer, ó. Abre, como se estivesse parado para tirar uma foto. Pose, anda e junta. Pose, anda e junta. Então abre, junta, abre, junta. Abre, junta, abre, junta. Então esse junta, abre, no finalzinho é mais rápido. Então, ó. Então, ó. Abre, rápido, junta. Abre, rápido, junta. É bem charminho esse passo. Então de novo, ó. Abre, rápido, junta. Abre, rápido, junta. Abre, rápido, junta. Abre, rápido, junta. Esse movimento, para ficar mais bonito, conforme a gente for pegando a prática, treinando, é legal fazer meio de costas. E daí a gente faz um ondinho, ó. Abre, ondinha. Abre, ondinha. Então o movimento, ó. A gente, como se fosse fazer de costas. O pé a gente mantém até que reta. Não vira ele para a direção que a gente está de frente. Então, ó. Só abre, só inclina um pouquinho o corpo. Para ficar bem charmoso. Esse passo, tanto é para os meninos, quanto para as meninas. Então, esse é um dos movimentos. O outro movimento que eu vou passar para vocês é o vai e vem. Então, a base... Vai e vem é bem simples. Perninha esquerda, ela vai. A direita marca no lugar e volta. Mesma coisa do outro lado. Vai e volta. Marca. Um, dois, três, junta. Quatro. Um, dois, três, quatro. Abre e volta. Vai e vem. Vai e vem. Então, agora a gente vai fazer outro passinho. Que é o breque. Então, vai estar na base. A gente vai começar com a perna esquerda. Fazer o movimento. Então, ó. A gente abre. Junta, abre. Fecha. Abre. Junta, abre. Fecha. Abre. Junta, abre. Fecha. Esse é o movimento. Pose para a foto. Anda e junta. Pose. Anda, junta. Pose. Anda, junta. Pose. Anda, junta. Vocês viram que os últimos movimentos são bem rápidos. O primeiro é pausa. Deixamos o breque. A gente dá uma brecada. Os outros é rápido. Nesse passo, para ficar mais bonito e charmoso, é legal a gente virar um pouquinho o corpo. Porque daí a gente faz como se fosse uma ondinha. Nesse movimento. Dá para fazer ele reto, mais ou menos da forma que eu estava fazendo. Ou a gente inclinando bem ele. Tá? E volta para a base. De novo, vai fazer o breque. Abre. Anda, junta. Abre. Anda, junta. Abre. Anda, junta. Abre. Anda, junta. E volta para a base. Esse passo, necessariamente, não precisa fazer indo e voltando. Tá? Conforme você estiver dançando livre, você pode só fazer ele indo e voltar para a base normal. Ou vice-versa, tá? Então, vamos fazer os dois movimentos que eu já passei. Então, dá para a base. Vai fazer o vai e vem. Dá para lembrar. Vai, volta, marca. Vai, volta, marca. Volta para a base. Agora, vai fazer o breque. Para. Anda, junta. Para. Anda, junta. Para. Anda, junta. Acerta a base. Agora, para finalizar, mais um movimento. Um girinho simples. Então, juntou. Em vez da gente ir caminhando para a esquerda, a gente já vai girando. Gira em linha. De orelha a orelha. Então, perninha esquerda vai girar. Um, dois, três, junta quatro. E volta para a base. Girou. Um, dois, três, junta. E volta para a base. Um, dois, três. E volta para a base. Girou. Um, dois, três. Acerta. Junta quatro. Do mesmo jeito que nós giramos para a esquerda, também gira para a direita. E um, dois, três, junta quatro. E volta para a base. Agora, vamos fazer o giro para os dois lados. Um em seguida do outro. Foi. Um, dois, três, junta quatro. E um, dois, três, junta quatro. Mais uma vez. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. E volta para a base. Então, vocês repararam que o giro é de linha em linha. A gente fala que é de orelha a orelha, né? Então, é reto. Tem várias formas, mas o primeiro que eu estou passando para vocês, o simples, é de orelha a orelha. Retinho, tá? E também, vocês repararam que a gente pode brincar de várias formas. Como eu fiz só indo ou só vindo no giro. Fiz em seguida os dois. Então, a gente pode emendar os passos inteiros. Que nem fez lá o vai e vem. Já pode emendar com o beck. Saindo o giro. Então, a gente pode brincar de várias formas. Dessa base, desses passos que eu estou passando para vocês. Daí, dá para deixar a criatividade fluir. Tá ok? E agora, a gente vai treinar na música esses movimentos. E agora, a gente vai treinar na música esses movimentos. E agora, a gente vai treinar na música esses movimentos. Tchau. Amém. Então, gente, essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado e que treinem, tá bom? Então, até a próxima!